Depois de ver este vídeo, veja o vídeo Faça Você Mesmo Flor de Tecido e Cetim O link vai estar aqui na descrição do vídeo E também depois veja o vídeo Pintura em 3D Incrível O link vai estar aqui na descrição do vídeo O link vai estar aqui na descrição do vídeo O link vai estar aqui na descrição do vídeo O link vai estar aqui na descrição do vídeo O link vai estar aqui no vídeo Se for para fazer Se for para fazer para um bebê de verdade Você pode usar o feltro, mais o tecido branco E mais um tecido branco aqui São 3 partes, tá? Desse daqui e 3 partes desse daqui E aí você pode costurar a camada junto com ele, tá? Como é para a bebê Rio Boni, Ketlin, que vai fazer o quadro novo Então, eu estou fazendo só com o feltro, tudo bem? Crianças, vocês pedem a mamãe para fazer o corte e costurar para vocês, tá? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto